Estamos aqui hoje na Casa de Apoio com o nosso amigo, o deputado Eduardo Fox, juntamente com a Célia e a Kenia, né? E o Ricardo veio junto acompanhar para nós entregarmos os alimentos que nós recebemos no evento da AgroSoja. E como de fato tínhamos falado, que esses alimentos seriam doados para as instituições. Ressaltando que aqui na Casa de Apoio, o deputado atende todos os municípios, as pessoas que estão, que necessitam de algum momento de um apoio, todas as pessoas vêm para cá, para a Casa de Apoio. E nada mais justo de nós fazermos o alimento para onde as pessoas vão receber diretamente as suas refeições. Obrigada, deputado, pela parceria, por nos ter ajudado, por ter disponibilizado aqui para ser um ponto de apoio de troca dos alimentos durante o nosso evento. Só temos que agradecer a todos vocês. Obrigado, obrigado a você, Dayana, obrigado ao Júnior Marajó, obrigado a toda a equipe da AgroSoja, que pode ter certeza que esses alimentos aqui vão ajudar muito na alimentação aqui da Casa de Apoio. E pelo trabalho social que vocês fizeram através da AgroSoja, que vai ajudar muitas famílias carentes, principalmente nesse grande projeto Tocantins Sem Come do Estado. E vocês vão ajudar, com certeza, famílias de Cariri, de toda a região, com todas aquelas toneladas de alimentos que vocês recadaram nessa grande festa. que eu tive o prazer de participar. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado e parabéns a todos vocês.